Enamorada de Deus Consumida em uma chama de amor Como uma vela que ilumina até deixar de existir Uma vida doada ao Senhor Como uma rosa desfolhada Ofertar-te as primícias do meu amor Grandes sacrifícios, pequenos gemidos São minhas flores, meu sincero novo Com o amor eu não corro, mas vou Sobre Tuas asas, mas me transfigurar Pra irradiar Tua luz, Tua imagem Presa do Teu amor Livre da mar Como uma rosa desfolhada Ofertar-te as primícias do meu amor Grandes sacrifícios, pequenos gemidos São minhas flores, meu sincero novo Com o amor eu não corro, mas vou Sobre Tuas asas, mas me transfigurar Pra irradiar Tua luz, Tua imagem Vem, presa do Teu amor Livre pra mar Oração Oração Sacrifício Constitui minha força São as armas Invencíveis 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 De Jesus em mim O amor Eu não corro, mas vou Sobre Tuas asas, mas me transfigurar Pra irradiar Tua luz Pra irradiar Tua luz, Tua imagem Presa do Teu amor Livre pra mar 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 Minha vida é née Quando um instante, uma era passageira Minha vida é née Quando um dia me derrubou e fugiu Tu le serras, mon Dieu Tu le serras, mon Dieu Por t'aimer sur la terre Je n'ai rien qu'aujourd'hui Minha vida é Um brevíssimo segundo Minha vida é Um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, oh meu Deus Tu bem sabes, oh meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Oh, te amo, Jesus Por ti minha alma espera Apoie-me docemente Por hoje aqui Vem morar em mim Dá-me teu sorriso Rian, Rian, Rian Rian, Rian que por jortui Minha vida é Minha vida é Minha vida é Um brevíssimo segundo Minha vida é Um só dia que morre Um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, oh meu Deus Tu bem sabes, oh meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Ah, deixa-me Deus Em tua face esconder-me Para não ouvir O mundo fútil chamar Dá-me teu amor Conserva-me tua graça Rian, Rian, Rian que por jortui Pão vivo, pão do céu Divina Eucaristia Oh, sacro mistério Que o amor produziu Vem morar em meu coração Minha branca hóstea Rian, Rian, Rian que por jortui Minha vida é Um brevíssimo segundo Minha vida é Um só dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, oh meu Deus Tu bem sabes, oh meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Minha vida é Minha vida é Para amá-lo nesta terra Oh meu Deus Neste dia, nesta noite Para sempre que o meu amor Não seja constante Minha alma suspira Por ti, Jesus Vem reinar Vem reinar Nas dores Nas dores No sofrimento No sofrimento Aceito, Senhor A tua cruz O teu amor, Senhor É tudo Não é fugaz Não é fugaz Conserva-me Em tua graça Teu coração, Senhor É o meu lugar O teu amor, Senhor É o meu lugar Minha alma Minha alma suspira Por ti, Jesus Vem reinar Hoje Em meu coração Em meu coração Nas alegrias Nas dores No sofrimento Aceito, Senhor A tua cruz O teu amor, Senhor O teu amor, Senhor É tudo Não é fugaz Conserva-me Em tua graça Teu coração, Senhor É o meu lugar O teu amor, Senhor O teu amor, Senhor É tudo Não é fugaz O teu amor, Senhor Conserva-me Em tua graça Teu coração, Senhor Teu coração, Senhor É o meu lugar Teu coração, Senhor É o meu lugar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Entre o roça e o lilás Entre a brasa e a cinza Entre o carvalho e a acássia Entre os sorrisos e as lágrimas Entre os dias e as noites Entre a tempestade e a calma Entre a fonte e a água da chuva Escolho tudo Escolho tudo Escolho tudo Escolho tudo Entre o afago e a ofensa O esquecimento e o combate Entre o exílio e a presença O sofrimento e a alegria Entre o ruído e o silêncio Entre o amor e o desprezo Entre a doçura e a ausência Entre a morte e a vida Escolho tudo Escolho tudo Escolho tudo Escolho tudo Escolho tudo Entre o amor e o desprezo Entre a sede e o saciar-se Entre o opala e o rubi Entre o avião e o marfim O meio-dia e a meia-noite Escolho tudo 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 Eu queria só te dizer Que me fizesse entender O que é a vida Que alegria e dor Andam juntas em mim Mas o que conta é o amor Vem, toma posse de mim Vence minha impotência O meu nada, Senhor Ah, tudo quero te dar Mesmo o que não tenho Mesmo o que não sou Pois o que conta é o amor O amor Faz do meu nada amor Só amor Amor Faz do meu nada amor Sei que viver é amar Que amar é sofrer Que amar é se dar Ah, bem pequena eu sou Como então desejar Só viver de amor Mas tudo podes em mim Em teu único olhar Tudo em mim mudará E não sendo mais do que eu sou Sendo toda amor Viverei para sempre Ao teu lado, Senhor Sendo toda amor Faz do meu nada amor Só amor Amor Faz do meu nada amor Eu volevo só te dizer Que me faz Que me faz Que é a vida Que alegria E me pena Mas não se me ama Mas que vale L'amore Vieni Prendi posse de mim Vence minha impotência O meu nada amor O meu nada amor A tudo ti voglio dare Proprio ciò che não sou Proprio ciò che não sou Dunque Ciò che vale é l'amore Amore Fai Del meu nada amor Só amor Amore Fai Del meu nada amor Amore Só Que viver e amare Que amare é sofrir Que amare é si donare Ah Ben piccola sono Como agora desidero Solo viver e amare Ah Tutu poe em me Un teu único risguardo Tudo em me Muotará E Nessendo Piú Di que sono Sendo Tutu amore Vivro Per sempre A teu lado Signore Sendo Tutu amore Fai Del meu nada amor Só amor Amore Amore Fai Del mio niente amore Só amor Amore 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 Desde os tempos, desde que eu era criança, me levaram aos teus pés. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cubra em minha vida a Tua promessa, leva-me a fazer a Tua missão. Ajuda-me nas fraquezas, conceda-me esperança, acompanha-me na fé. Ajuda-me nas fraquezas, conceda-me esperança, acompanha-me na fé. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cubra em minha vida a Tua promessa, leva-me a fazer a Tua missão. Ninguém te invocaria em vão, Santa Teresinha. Ninguém te invocaria em vão, Santa Teresinha. Ninguém te invocaria em vão, Santa Teresinha. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cumpra em minha vida a Tua promessa, cumpra em minha vida a Tua promessa. Cumpra em minha vida a Tua promessa, leva-me a fazer a Tua missão. Santa Teresinha das Rosas, Santa Teresinha das Rosas, cumpra em minha vida a Tua promessa, cumpra em minha vida a Tua promessa. Cumpra em minha vida a Tua promessa, cumpra em minha vida a Tua promessa, cumpra em minha vida a Tua promessa. Cumpra em minha vida a Tua promessa, cumpra em minha vida a Tua promessa, cumpra em minha penaltiura. Me agrada a Deus e minha pequena alma É que eu amo em minha pequenez e minha pobreza É a esperança cega que tenho em sua misericórdia É a esperança cega que tenho em sua misericórdia O que agrada a Deus e minha pequena alma É que eu amo em minha pequenez e minha pobreza O que agrada a Deus e minha pequena alma É que eu amo em minha pequenez e minha pobreza É a esperança cega que tenho em sua misericórdia É que eu amo em sua misericórdia É que eu amo em sua misericórdia É que eu amo em sua própria pessoa É que eu amo em sua misericórdia Música Menina dos olhos de Deus Criança que encanta os olhos de Deus Alcança os braços do Pai Flor que internece os olhos e o coração do Rei Criança tão linda Que confiantemente se aninha no colo do Pai Música Pequena, serena Sussurra baixinho seu sonho aos ouvidos do Rei Que lhe sorri E aperta ao seu coração Se dobra aos seus sonhos Aos seus encantos de amor Amor que atinge as raias da loucura Que atinge as raias do infinito O seu sorriso mais bonito O seu perfume, suas flores O seu amor, as suas dores Suas carícias Suas pétalas de rosas Menina dos olhos de Deus Menina dos olhos de Deus Música Alcança os braços do Pai Flor que internece os olhos e o coração do Rei Música Pequena, serena Pequena, serena Sussurra baixinho seu sonho aos ouvidos Que lhe sorri Que lhe sorri Que lhe sorri Que lhe sorri E aperta ao seu coração Se dobra aos seus sonhos Se dobra aos seus sonhos Aos seus encantos De amor 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 que atinge as raias da loucura Que atinge as raias do infinito O seu sorriso mais bonito O seu perfume, suas flores O seu amor, as suas dores Suas carícias Suas pétalas de rosas Música Menina dos olhos de Deus Flor que internece os olhos e o coração do Rei Música 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 Eu escuto a melodia que tu cantas Tu, palavra de amor que me encanta Seduzindo-me pra sempre Sempre, inteiramente Eterna canção de beleza e harmonia Sem fim Tu me encerras em teu peito, amor ferido Em teus golpes de amor Tens-me vencido De amor me tens cativo Rendido Fizeste-me presa de tua bondade Sem fim Sem fim Tu, mais íntimo de mim Do que eu mesmo Infinito No finito Em que me perco Dois abismos que se abraçam E se enlaçam Um laço de amor Eterna e alegria Sem fim Tu, mais íntimo de mim Do que eu mesmo Infinito Infinito No finito Em que me perco Dois abismos que se abraçam E se enlaçam E se enlaçam E se enlaçam No fim Num laço de amor Eterna e alegria No fim No fim No fim Dois abismos que se abraçam E se enlaçam No laço de amor Eterna e alegria Sem fim Sem fim Minha vida é Um só instante Para amá-lo nesta terra Oh, meu Deus Neste dia Nesta noite Para sempre que o meu amor Seja constante Minha alma suspira Por ti, Jesus Vem reinar Hoje Em meu coração Nas alegrias Nas dores No sofrimento Aceito, Senhor A Tua cruz O Teu amor Senhor é tudo Não é fugaz Conserva-me Em Tua graça Teu coração Senhor é o meu lugar O Teu amor O Teu amor Senhor é tudo Não é fugaz Não é fugaz Conserva-me Em Tua graça Teu coração Teu coração Senhor é o meu lugar Teu coração Senhor é o meu lugar Senhor é o meu lugar Tchau, tchau.